Mas aí tem essas canções, se você quiser pode procurar o final. Então vamos cantar este tema. O jovem que morreu, mas não negou a sua fé. O jovem que morreu, mas não negou. O jovem que morreu. O jovem que morreu, mas não negou. O jovem que morreu, mas não negou. O saldo de braço Ele se acha Invocável Ele se mostra imencável Ele é um uniformado Ele escutou contra o abel Será que há perdão Pra este homem? Será que a gente faz o mesmo? Quem pega sua fé Joga uma pedra no jovem Que se deu O jovem Estrela Estrela O jovem Estrela Estrela O jovem Estrela O jovem Estrela O jovem Estrela Estrela O jovem Estrela Estrela O jovem Estrela O jovem Estrela Amém. Muito obrigado.